Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel e hoje vou mostrar para vocês cinco séries que qualquer apaixonado por tecnologia vai adorar assistir. Algumas foram recomendações aqui dos inscritos do canal e outras são minhas preferidas pessoais e lógico que essas não são todas as séries que existem no mundo que tem a ver com tecnologia, mas foi uma lista que eu juntei que eu acho que ficou bem legal. Elas não estão organizadas em ordem de preferência ou nada do gênero, foi uma ordem aleatória, eu acho que eu gosto de todas igualmente. Mentira! Deveria ter organizado em ordem de preferência, né? Agora eu tô questionando o meu próprio roteiro. Então sem enrolação, vamos direto ao ponto. A primeira série que eu tenho que recomendar chama The IT Crowd. Uma comédia britânica muito divertida que acontece num passado mais ou menos recente, onde os telefones ainda tinham fio e os drives de CD ainda serviam para alguma coisa que não seja porta-copo. É a história de dois técnicos de suporte com personalidades muito peculiares. Dois estereótipos diferentes. Tem o mega nerd CDF estudioso e você tem aquele técnico de suporte zoeiro que já não liga mais pra nada, sabe? Que quer mais é que o usuário se exploda. E eles são gerenciados por uma mulher que não entende nada de tecnologia. E infelizmente isso não é só ficção, rola muito na vida real. Então basicamente eles vão contando as aventuras desses técnicos e da chefe deles, tanto dentro do escritório quanto fora também. É super divertido, super recomendado. Outra série super recomendada se chama Mr. Robot. Inclusive tem várias pessoas, vários inscritos do canal me pedindo pra fazer vídeo sobre Mr. Robot. Eu tô pensando se dá pra fazer algum tema legal em cima do Mr. Robot. Mas tá no meio das minhas séries recomendadas, muito recomendada por sinal. A segunda temporada deve sair esse ano aí, mas a primeira já foi sensacional. É a história de um engenheiro em cibersegurança. Que nas horas vagas invade a vida online de praticamente todo mundo que ele conhece. Essa é meio que a forma dele de se relacionar com as pessoas. E ele é convidado pra um grupo de hackers que quer invadir a empresa que ele trabalha. Porque essa empresa é responsável pelo registro de dívidas de todo o país. Então se eles conseguirem hackear essa empresa, eles conseguem apagar a dívida do país inteiro. Olha só que legal. A série também traz um drama psicológico pesado. Porque o personagem principal sofre de transtorno de ansiedade. E eu não vou falar muito mais além do que isso, senão vou começar a dar spoiler. Mas tá super recomendado, vale muito a pena. E eles se preocupam com a veracidade técnica das coisas que acontecem ali. Então eles não falam nenhuma baboseira de tecnologia. A terceira recomendação, e essa de longe, tá no topo da minha lista pessoal. Se chama Silicon Valley, ou Vale do Silício. É uma história muito envolvente de um grupo de jovens empreendedores que criam o melhor algoritmo de compressão sem perda no mercado. E talvez você não saiba necessariamente o valor disso, mas você vai entender quando eu disser que assim que descobrem esse algoritmo, uma empresa chega a oferecer 10 milhões de dólares por ele. Mas ele resolve não aceitar e abrir a sua própria empresa, na esperança de que no futuro vá valer muito mais do que 10 milhões. E aí começam as aventuras dele de começar uma empresa no Vale do Silício. Simplesmente o lugar mais competitivo do mundo quando o assunto é tecnologia. É onde estão as principais empresas que a gente conhece. Tipo Google, Apple, IBM... Os personagens são muito divertidos. Cada um com sua personalidade característica. Mostrando diferentes estereótipos do pessoal da área de tecnologia. E são estereótipos muito reais. Eu me associei muito com algum deles. Não vou dizer qual. Eu me associei muito com um deles. E essencialmente eles mostram o quão cruel é a vida para um empreendedor no Vale do Silício. A recomendação número 4 é Humans. E essa é a que eu estou assistindo no momento. Então nada de spoilers nos comentários, por favor. E eu vi assim dois episódios dela. E já foi suficiente para eu trazer aqui para o canal. Porque é uma história impressionante de um futuro. Não sei se utópico ou desestópico. Não cheguei tão longe assim ainda. Onde existem robôs assustadoramente parecidos com seres humanos. E são vendidos como uma mercadoria qualquer Para substituir os seres humanos em determinadas funções. Como por exemplo tarefas domésticas. Trabalhos braçais em geral. Como eles dizem na própria série. Eles fizeram as máquinas mais humanas. Para que os humanos possam ser menos máquina. Olha só que coisa profunda. Mas existe um pequeno grupo de robôs que recebeu uma programação especial. Eles desenvolveram autoconsciência. Liberdade na tomada de decisão. Até emoção mesmo. Como eu disse eu ainda não cheguei longe ainda nessa série. Então eu não sei qual é a treta com esse grupo de androides. Mas a impressão que eu tenho é que vem coisa muito legal pela frente. E por fim mas não menos importante. Muito pelo contrário na verdade. É uma das melhores dessa lista. Está a série Black Mirror. Aliás um parêntese aqui. Eu não consigo falar esse nome direito. Então não me julguem. Está escrito aqui embaixo. Black Mirror. O fato é que essa é uma excelente produção. Não é uma série contínua. Cada episódio é uma história completamente diferente. Mas eles estão sempre trazendo tecnologias futurísticas. E mostrando o impacto delas na sociedade. Segundo os próprios criadores. A imagem que eles pintam. Pode ser o nosso futuro em 10 minutos. Se a gente não prestar atenção. E assim o que mais me cativa. É que eles falam de perigos reais da tecnologia. Enquanto tem muita gente preocupada com a dominação mundial. Skynet. Eles pegam um aspecto completamente diferente. De como a gente pode ficar dependente daquelas tecnologias. De como elas afetam tanto pessoas. Como núcleos familiares. Como a sociedade como um todo. É uma visão assim. Absurdamente impressionante. Do impacto da tecnologia. Então fica aí também. Um milhão de vezes recomendado. E basicamente é isso. Deixa aí nos comentários. Se você acrescentaria algum item nessa lista. Ou tiraria algum que eu falei também. E antes de terminar esse vídeo. Eu preciso dizer assim. Pra eu me sentir moralmente em paz comigo mesma. Que eu me segurei infinitamente. Pra não recomendar Doctor Who aqui. Porque é de longe a minha série favorita. Mas eu preferi deixar nessa lista. Só as séries que se aproximam do que já existe. Ou já existiu na vida real. Ou então previsões plausíveis do futuro. E vamos combinar que Doctor Who é meio viajado. Apesar de ser bom pra caramba. Aliás aqui nos posters atrás de mim. Tem duas referências a Doctor Who. Uma é muito óbvia. E outra é não tão óbvia assim. Então se você encontrar as duas referências. Deixa aí nos comentários também. Até pra eu saber também. A quantidade de fãs de Doctor Who que tem aqui no canal. E como sempre muito obrigada por assistir. Eu ficaria muito feliz se você clicasse no gostei aqui embaixo. E eu espero pra vocês de novo na próxima segunda-feira. Às 5 horas da tarde. Porque agora a gente tem um horário fixo. Porque minha vida está organizada. E até semana que vem. Um abraço e tchau. Um abraço e tchau.